No vídeo de hoje eu vou te ensinar 6 brincadeiras pra animar o almoço de Páscoa. Vamos conferir? Olha isso, gente. Tava tentando começar a gravar. Ai, minha linda! Vem cá com a mamãe, vem! Ai, no vídeo de hoje a gente vai ver muita fofura. Muita fofura! Te amo! Oi, oi, gente! Tudo bem? Pra quem tá chegando agora, eu sou a Cami Moura. Se tu ainda não é inscrito, já aproveita e te inscreve no canal, ativa as notificações pra tu receber sem previso de que tem vídeo novo. E dando continuidade a nossa série de vídeos com dicas pra Páscoa, hoje eu vou ensinar pra vocês 6 brincadeiras muito divertidas pra fazer não só com as crianças, mas também com a família toda. Dá pra todo mundo brincar junto e fazer o que realmente importa, aproveitar o momento com quem a gente ama. Caça aos ovos! Não podia começar com uma brincadeira diferente, não é mesmo? Esconda uma quantidade de ovos pela casa inteira. Se você tiver jardim, quintal, coloque ovos lá também. Informe as crianças e os adultos, a todo mundo que for participar, qual a quantidade de ovos escondidos e dê a largada. No final da brincadeira, quem tiver mais ovos ganha um prêmio. Minha dica? Chocolates, claro! Jogo de perguntas e respostas. Eu acho essa muito legal, porque essa todo mundo pode participar também. Intercale perguntas sobre a Páscoa, perguntas mais difíceis e perguntas bem fáceis, pros pequenos poderem realmente participar e acertar também. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma listinha com algumas sugestões de perguntas pra vocês. Aí quem quiser, é só olhar aqui na descrição e pegar ali as ideias de perguntas. E aí é a mesma coisa, quem acertar o maior número de perguntas ganha um chocolate. É Páscoa, né gente? Corrida equilibrando o ovo na colher. Essa, sem dúvidas, é uma das mais divertidas e eu aconselho fortemente que os adultos também participem. É uma oportunidade de brincar, rir e se divertir. Mas atenção! Essa brincadeira pode fazer sujeira. Essa brincadeira exige um pouco mais de espaço. Então se tu tiver um espaço ao ar livre, ou até mesmo na rua, em frente à casa, em frente ao apartamento, enfim, vai ser mais legal. Mas você não improvisa ali, arrasta uns móveis e veja se dá pra fazer dentro de casa também. E aí a regra é simples, todo mundo conhece. Quem fizer o percurso no menor tempo e finalizar com o ovo inteiro, ganha a brincadeira. Ovos na jarra. Essa brincadeira você pode adaptar, se não quiser, dá pra comprar aqueles ovinhos pequenininhos de chocolate. Ou então dá pra fazer com ovinho de codorna, ou até mesmo com balinhas. Coloque tudo dentro de uma jarra e anote quantas, qual é a quantidade de ovos ou, enfim, confeitos que tem dentro da jarra. E aí todo mundo participa, todo mundo tem que anotar ali o chute de quantos confeitos tem ali dentro da jarra. Quem chegar mais próximo do número exato, ganha. Ah, e aqui a dica legal é quem chegar mais próximo do número certo de ovinhos ou de confeitos, ganha o conteúdo que tiver dentro da jarra. Legal, né? Colocar o rabo no coelho. Essa brincadeira eu me inspirei no rabo do burro das festas juninas, lembra? Que fica ali o desenho de um burro, ou às vezes até um burro mesmo de brinquedo, né gente? Óbvio, não é um burro de verdade. E aí as crianças têm que colocar o rabo no coelho, simples assim. Se você tiver oportunidade, o que eu indico é mandar imprimir numa gráfica, em papel A3, que é aquele maior, pra ficar maior e ficar mais divertido. Mas senão não tem problema, imprima numa A4 mesmo, dê um jeito, use a sua criatividade. Aí, o que que acontece? Coloque as vendas nos participantes, gire, e aí com a ajuda de um outro participante ele tem que acertar o local pra colocar o rabo. Ou seja, essa brincadeira vai ser em dupla. Então, um da dupla vai dizendo direita, esquerda, mais pra cima, mais pra baixo, e o outro vai tentando acertar lá o rabo do coelho. Com certeza essa brincadeira vai gerar boas risadas e vai ser muito divertido. E de novo, eu aconselho que os adultos entrem nessa brincadeira junto, vai ser muito legal. E por último, uma ideia super simples, mas sempre dá certo, é imprimir desenhos com motivos de Páscoa pras crianças colorirem e pintarem. Imprima vários, joga ali no Google, que você vai encontrar várias opções. Imprima, deixa disponível ali pras crianças com giz, canetinha, pincel, enfim, com qualquer coisa de colorir. E elas vão adorar e com certeza vão se divertir. Essas foram as ideias que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Com certeza vai ser uma Páscoa muito mais divertida, uma Páscoa diferente, cheia de brincadeiras. Eu adoro esses momentos em família, com as crianças e com os adultos. Eu acho que fica muito divertido e com certeza a criançada vai adorar. Não só a criançada, papai, mamãe e todo mundo vai gostar, eu garanto. Me deixem aqui nos comentários se você tem ideias de outras brincadeiras, se você costuma fazer na sua casa. E se você gostou, não esquece de deixar um like e enviar esse vídeo pra outras pessoas. Assim mais gente fica conhecendo o conteúdo, fica conhecendo aqui o canal. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Você não vai deixar a mamãe trabalhar, só porque a mamãe tá sentada no chão. Ai meu Deus, eu sou muito fofa. Ai meu Deus, eu sou muito linda. A minha mãe não tá me dando bola, eu quero brincar. Ai, grêmula lumbida, te amo. Eu sou muito tên e deixe mais um tên e deixe mais um tên e deixe mais um tên. Legenda Adriana Zanotto